Salmo devolve Xandão, e a bola vai chegar no Dagoberto, dominou, foi puxado. A distância é autorizada pela arbitragem, ele contra Márcio, três jogadores na barreira, a bola pelo alto! Gol! Xandão! É bem! É de roubo! Com quatro minutos no primeiro tempo, São Caminho, Atlético Goianiense, zero! Que cobrança precisa, bimimétrica do Dagoberto, o rolou, você antecipou o jogo do Ano, o Estático Márcio, e o São Paulo abre o placar, no Morubi, curando a retranca do Atlético Goianiense, um a zero para o São Paulo, levantamento para o Juan, nas costas do Tiaguinho, recebeu nada, o Dagoberto está do outro lado, agora chegou para ele, puxou, puxou, está esquerdo, limpou, que lance! Márcio, o Pedro defendeu, rebote do Juan, pressão do São Paulo, tirou o Tiaguinho, o Juan recua, o rival não recebe, é o cruzamento que tirou de cabeça a Anderson. Bola para fora, na lateral, arremesso para o Atlético Goianiense, olha de novo o lance ali do Dagoberto, ele limpou para cá, contra lá, girou, bateu fraco, Márcio defendeu, e o Juan não chegou no rebote. O jogo em demasia, Jean, o lance individual, tentou a fita, insistiu, ganhou, vai lá pela foto, cruzamento é bom, Márcio deu rebote, derrubou, dominou, demorou, chegou na bola, Lucas tentou, por cobertura, foi bloqueado. A linha na tela anunciando, mais um gol nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Morro, é o Morro, faz o gol do Atlético Paranaense, Atlético Paranaense 1, Botafogo 0, olha o Atlético na grande área, Anselmo ganhou o lance! Gol! O Atlético! O Bernalense é de vida, com 44 minutos, no final do Atlético Paranaense, lançamento, o Budaporte livre, e o Atlético Paranaense, do Rogério Sene. Detetor, o Portão Xandão, o Robo Xandagra, recebeu o chute, foi forte, foi tomado, a força, essa luta, ganhou o lance, é uma partida, o Atlético, o Santos, 44 minutos no primeiro tempo, o Ronaldo corre pela ponta direita, o Wellington, tabela com o Jean, recebeu na frente, no ponto do gol, o Atlético. A bola dominada pelo Anselmo, vem para o campo de ataque, arrumou de longe, que chute perigoso, o Rogério Sene acompanha só ainda da bola ali, ali de fundo. Aí o Anselmo, aprechou no penteado para vir para o jogo aqui no Morumbi, e nesse chute, mandou a bola direita do gol do Rogério Sene, vai para o gol dessa em velocidade, abre a joelha para o Dagoberto. Entrou-se para o meio, buscou o ribado, o compadre do Anselmo! A bola dominada pelo 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 Anselmo! É isso que é o Campeonato Brasileiro, né? Ah, vem o Wellington, boa jogada, invadiu a área, preparou, bateu, cruzou! O Carlos, o jogo é pra espantar, o Wellington, agora o torcedor pro jogo! Ai, que jogada do garoto Wellington, agora ainda deu ali no Rio, o artilheiro! O que dificultou a defesa do Márcio, mas o goleiro do Atlético jogou pra fora! Pelo lado direito, já foi desarmado, Denilson, firme no lance! E a bola esticada pro Dagoberto em velocidade contra o Gilson, vai passando por ali o Juan Dagoberto! O Dukes, uma bomba, agora passou a esquerda do Márcio e foi pra fora! Brasileirão 2011, torça aqui! E era zagueiro do Atlético Goianiense! Agora tem uma pergunta pro Miller! Só vem esse ataque, Lucas Rivaldo de frente, pintou, bateu! Claríssima chance de gol pro São Paulo, o Rivaldo não acredita! Que jogada do Lucas! Tem um desvio do Márcio, bola pra linha de fundo! A corrompada de bola no erro do Atlético Goianiense! Olha, o Márcio dominou na área, trocou aqui na lateral, o passo foi errado! Lucas, rival da posição, era legal! Ele tava de frente, o Márcio consertou a bola, ainda rascou no travessão e foi pra fora! Llevou pro pé direito, inverte a jogada, aciona o Rafael Cruz pela direita, vem cruzamento, pelo alto, bola, bom, o toque de cabeça! E o Atlético Goianiense! É de Anselmo! Com 23 minutos no primeiro tempo, empata de novo o jogo, cruzamento perfeito, toque de cabeça no contrapé do Rogério Sene! Anselmo! Dois para o Atlético, dois para o São Paulo! Que bola meteu o Rafael Cruz! Aí subiu sem marcação o Anselmo, jogou do outro lado, o Rogério ficou estático e a bola entrou, 2 a 2! Tá jogada, hein? Lance individual, lançou na frente, Fernandinho! Tocou, boa bola, rua! Direito! O Rafael Ricardo, que tava lucro, lucro na tequenária! O Juan bateu pra fora, olha que jogada do Fernandinho, passe pro Juan! Ele chegou batendo, ó, cobriu o gol do Márcio! O domínio é do Lucas, Fernandinho, girou e escapou! Com velocidade, traz a bola pra grande, era a chance boa do São Paulo, que jogada da Roberto Calibre! E Fernandinho, espetacular! Salve o Atlético, o Fernandinho fez tudo certo, arrancou, mas Roberto tava livre pela direita, o Fernandinho decidiu!